É o Ash que vai aparecer? Rápido Dava Jonas Não há tempo para explicar Entre no portal para o mundo extraordinário Seu carro está elétrico, que legal É um mosquitão? Peraí, vai jogar com a Ashley? Caraca, esse bicho aí, Wolverine É Dava, meu parceiro, pimpa Ihhh, or is it your fucking mate? Eita Niauuu, Leon, esse aqui é o Led aqui Mais um episódio Tamo lá Another day, another episode Jogando fotos na área Já comecei assim Já comecei assim Cara, eu comecei num lugar mais aleatório Ai, coceram nas bolas Oh, mas e aí, Raul Que porra é essa? Que merda é essa, cara? Porra, que isso? Se o geã tivesse sido mordido por uma cobra Eu pensou em... Ah, de novo não Mata, mata logo ele Oh, mas e se o geã tivesse mordido por uma cobra? Me enfiar ela no cu A cobra Ou o geã? Me enfiar no cu inteiro Caraca Ele enfiar ela no cu, Raul Cara, é, mas eu não chegava pontos muito grandes Ah, não acredito Eu não tinha ganhado pontos muito grandes Pô, te prepara, hein, te prepara Pontos muito grandes Não, cara Pô, cara, ainda falei, te prepara Que saco Ah não, pô Não, 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 não Deu um por episódio Um por episódio Pega as bolinhas ali, pô Pega as bolas Ah, que papo é ex-manual Ah, nem dá Pô, cara Se fosse sem bola, mano Ô, Leon, tá gostoso aqui, hein Que isso, cara É, só eu o quê? Pode ficar falando a verdade assim, cara Ó a musculatura dele, ó a camiseta Nossa, filho Essa luz aí também tá ajudando Ele tá usando famosa camiseta, pega rapaz Não, não, pera Pega rapaz Chega perto da luz amarela ali do save ali Ó Pô, não Não, agora deixa só do lado do braço, hein Fica de lado, fica de lado Agora olha o braço Do outro lado, de trás, de trás Nossa, ó Caralho Vê se tá marcando, vê se tá marcando o pacote Não tem modo foto? Tem, 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 liga o modo foto Olha o quadrado Vê se o pacote tá marcando Ah, nem tá, mano Pera que nem É que ele faz as notícias, né, velho Tá meio liso, né Como é que ele faz isso? Será que ele usa um tapa sexo Ou será que ele só não tem pinto mesmo? Spy bem pequeno, né, mano No momento desses o negócio se encolhe Será que vai ter um mod que vai adicionar o pacote nele? Ah, com certeza Já tem ele sem camisa, né, cara Pior que tem a Rochelle Com as roupas mó A Rochelle Olha que bonitão É a menina desse jogo É a Rochelle, né, não? É a Rochelle Clássica Rochelle Rochelle O Hulk nunca jogou a Resident Evil 4, Hulk? Não conhece a Rochelle? Amiga do Leon E eles tão gostando do que tá vendo Mano, tá tudo sujo Ah, não, pera Tem fezes Tem fezes na virilha dele É, cara É por isso que ele tá mal excitado Olha a situação do cara, mano Saiu pisoteando bosta, mano Vocês já viram o que o Rochelle falou, né? É por isso que eu tô excitado Depois que ele vem fezes Olha dentro do buraco Não do Leon Olha dentro do buraco da arma Olha no buraco dele aí Vê se dá pra ver a... Vê se dá pra ver a... Olha o cara ganhou... O cara tirando foto O buraquinho da pistola Aqui, aí Ó Caralho Calma, calma Dá pra ver? Dá pra ver alguma coisa? Caralho Caralho, não é que dá mesmo Mano, mano, quantos polígonos deve ter isso, velho? Polígonos? É isso não? É polígonos Quantos polígonos? Polígonos Ó Quanto polígonos tem na... Volta na minha cabeçota Quanto polígonos tem na pistola do Leon? Que isso? Quanto polígonos tem na pistola do Leon? Por que que o cara falou com essa... Quanto polígonos tem na pistola do Leon? Mano, isso daqui é raspa de polígonos? É, cara O episódio vai ser só isso É bom avançar aí, cara Eu já sei que essa série não tem avanço nenhum A gente tá nos primeiros 10 minutos de game, mano Deitada temporal nesse momento Mentira, o Jean tá avançando É o meu momento O Jean tá avançando uns 2 minutos pro episódio Não, não, mas isso aí foi importante, mano Ninguém vai fazer isso em outra série Mostrar a cabeça da pistola Mostrar o polengo Porra, pois eu vi a série do BRK Sedu Ele ficou mostrando o pacote do Leon e falando Hum, polengo A porra O BRK Sedu mostrou o pacote? Isso é interessante, cara Porque, ó Eu vou falar 3 frases aqui, ó Hum, eu vi a série do BRK Sedu Ele ficou olhando a ponta da pistola do Leon e falando Hum, tem polenguinho, tem polenguinho Ó, agora outra frase Eu vi a série do David Jones De Resident Evil 4 Remake E ele ficou mostrando a ponta da pistola do Leon e dizendo Hum, tem polenguinho, tem polenguinho Agora terceira e última frase Eu vi a série do Jogando Foda-se de Resident Evil 4 Remake Eles ficaram mostrando a ponta da pistola do Leon e falando Tem polenguinho, tem polenguinho Eu acho que é fácil de saber em quem acreditar David Jones Exatamente O mago do polenguinho, mano É o mago do polenguinho Ele mandou a arma Pega o ovo dourado The King of Smegma Cara, ele... David Jones O David Jones é o rei do Smegma? É, cara Por que tu acha que ele é o pirata? Smegma King É o The King of the Seven Siemens, mano Caralho Caralho, mano Agora a gente tem que convidar ele pra falar isso Tá o rei dos Sete Sémens Legal que os Sete Sémens não funcionam É Tá o rei dos Sete Sémens, mano Sem contexto nenhum Mas é o que ele dizia, né Sete Sémens a mais todo dia Pô, isso daí... É difícil fazer isso aí, hein Mas era frase de feito dele, né Pô, Sete Sémens tu solta bilhões de Sémens Matei 3 milhões Filhos Esse cara é esperto Não, mas aí o... Sêmen é o grupo dos espermatozoides ou...? Imagina Os espermatozoideus... É verdade É verdade, né Boa pergunta Não sei Caralho... Tipo, é tipo uma matilha? É, então... Um grupo de esperma é um sêmen É possível engenhar um espermatozoide? É possível engenhar um espermatozoide? E não engavidar? Tem como... Tem como... Tem como um espermatozoide... É... Enganchar no meu dente E tipo... Virar um múculo... E estragar o meu dente Um múculo na boca, mano Com uma gozada Ou mesmo gozar na meia e guardar na geladeira por um mês Se tu conseguir gozar exatamente no buraco da cara e... Isso é tratamento do cara, né? Cara, tem que ter uma pegadinha perguntando isso pra um deitista mesmo Pegadinha Pegadinha com uma câmera escondida A gente já tem o canal do Porta dos Fundos Do Boiê de Cocô Várias ideias, na real E os fundos da porta, mano É, os fundos das portas E agora a gente já tem o canal de pegadinha também Que a pegadinha vai ser perguntar pro Dentinho E se eu gozar na minha própria cara e vai curar? Essa é a pegadinha Essa é a pegadinha Se eu... Se eu deixar um cara gozar exatamente na minha cara Tem algum... Isso vai ter algum problema? Aí ele fala Ah, creio que não, né? Pô, talvez vai doer, não sei o que Aí ele fala Tá Mas assim... Eu acho que vai ter que ser um cara... Quer ser esse cara? Eu ia dizer? Tem que ser um cara com precisão Tipo um dentista Tem que ser alguém que entenda do assunto Tem que ser alguém que entenda do assunto Tem que ser alguém que entenda do assunto E dá uma piscada pro cara Tem que ser o Totoro falando isso, né cara Também Porque ele tem aquela carinha preparada séria assim, né? Aí ele fala daqui É... Eu acho que tem que ser um cara que entenda do assunto Aí o Totoro gosta da própria boca Ele é... Ele é... Ele é... Os caras rindo disso Que horror, mano Ô, qual é? O Totoro jamais faria isso 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 Ah, tu acha? Ele não participaria do ensquete nosso Que ele goza na câmera Pô, mas o Magal acho que o Magal faria É o Mangalho, só se for É o Magal... Magalzão Mogalzão 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 show O Totoro Tá... Tá afim de falar pro Totoro Goza na própria cara? Por um vídeo e a gente nem gafa Judete! Só de... Goza na minha boca, Judete! Caralho O Pochete faz isso Judete! E ele vestido de branco Pintado de branco Caralho E ele cosplay de Olaf Ele tá de cosplay de Olaf É, cara Aí ele fica falando Que ele é um sêmen humano Do que que era mesmo? Era da Tim, né? Tô sem sinal da Tim Cara, eu só lembro dele pintado de azul Falando Judete Mas eu acho que é da Tim mesmo Como se ele tivesse tipo Tentando cancelar Tem que ser pintado de branco Falando Judete Em 2020 Judia! Judia! Sendo enrabado assim Não? Pera, como é que é? Você tá dizendo que ele tá sendo enrabado Por uma Judia Judia Cara, o que ele tá falando? Judia de mim! Ah, tá Ah, tá Que moleque Ah, bom Coema Eu achei que tava meio estranho isso aí, hein Oh, meu Deus! É Metal Gear Solid 1 Oh, shit Bebe águia Bebe águia Certo Sem tempo pra papo Judia de mim Oh, damn Judia de mim Ela fica falando isso aí toda hora pra você beber água Judia de mim Oh, bebe água, rapaziada Bebe água, bebe águia Bebe águia Bebe águia, bebe águia Bebe águia Que merda é essa? Que merda é essa? Rapaziada, tá chegando o momento mais intenso do game Deixa eu ver, eu já peguei tudo Repete isso daí, ó Ainda não, ainda não que eu tenho que explorar Como é que eu tinha falado? Judia... Não, pô Judia... Será que não foi isso? Não acho que não Judia do meu caralho Judia do meu burro Judia do meu burro Judia do meu caralho Não, mas você tinha falado Sonic Fala assim Sonic Como é bom, porra Que? Por que você falou isso, Hawk? Eu não lembro dele falar isso A bandeira do Brasil, a ordem progresso Oh, meu Deus E aí? Caralho, eu tô pensando longe, mano Mas eu ouvi o Hawk falando alguma coisa Tipo, como é bom, porra Só que eu tava... É, ele falou como é bom, porra Nesse caralho Ô, Gia, tu tá jogando muito errado Nossa É mesmo? Não, agora tá certo Agora tu acertou Tinha quase resolvido Aí, ó Você é interessante, hein Curti isso aí, hein Pior que esse daqui O que eu mais demorei o game todo Foda-se, irmão Mas pior que esse Ele é secundário Ele não é secundário não Ele é opcional Porque eu não fiz isso aí Eu não sei o que fazer, rapaziada Ah, vai girando aí Uma hora vai dar bunda Uma hora vai dar bunda? Uma hora vai dar bunda? Uma hora vai dar bunda? Uma hora eu dou minha bunda Vai girando aí Uma hora eu dou minha bunda Ai Quanto menos esperando Agora só girar lá, ó Aí, ó Oh, shit! Eu sou um bonzão. Eu sou um bonzão. Eu sou um bonzão. Ah, isso é R$20. Que cara que falou igual o Kendrick Lamar? Eu sou um bonzinho. Meu herói né, cara? Pô, tu viu que o Baby King tem um canal de Minecraft, ou, Raul? King? Não, King. Fala sério. O Baby King? É o Baby King que atua guiri. Mano, Baby King catua guiri. É o filho dele. Tem filho? Não tem, não? Pô, não gosta desse Baby King, não? Acho que não, mano. É o do... Tu ouve o Kendrick? Então, Baby King. Cara, eu escuto, mano. Cara, você já ouviu uma música dele, certeza. Certeza. Aquela Family Thies. Porra, pior que de novo é mesmo que deu. É... Não sei, acho que é legal que... É que ela conhece as songs. Isso aí mesmo. Isso aí, tá ligado? Isso aí, tá ligado? Isso aí, tá ligado? Isso aí, tá ligado? Ah, tá, tá. Já escutei, já escutei. Que? Não, não precisa reconhecer por isso, cara. Como não reconhecer? O Saiko fez a voz igualzinha, cara. É isso. Porque a voz do Saiko já é mais aguda. Ele consegue imitar exatamente o Baby King, cara. Por que isso não virou Sozer dele? O Saiko é o Baby King e tem um canal de Minecraft. Ah, Sozer é o caralho, pô! É Sozer, cara. É Sozer, cara. Qual é? É... Tu sabe dessa, Rauk? Que o Jean fala Sozer ao invés de Sozer? Sozer? Ele achava até hoje que era Sozer ao invés de Sozer. É sério? É sério? Como que é o problema? Não, não, Sozer? Sozer... É sério? Ele achava que Sozer era... O português tá errado, cara. O português tá errado, mano. Ai, Jean, tira... Não, como assim Sozer? Sozer. Tira essa dúvida... Tira essa dúvida de nós. Não. Tu acha... Que eu vai tomar no... Que qual? Tu é... O Sozer... Como é o negócio lá que tu tinha falado ouvido? Sozer Man que ele falou alguma coisa assim? É, então, na primeira... Uma das primeiras séries no Clock Tower, ele chamou o Scissor Man de Sozer Man. Provavelmente é pensando em Sozer Man. Ah, meu Deus! Eu pensei que vocês iam falar de outra coisa que rolou, né? Provavelmente, cara. Deve ter sido. Não rolou nada. Série mais tediosa do cara. Mano, tu tem 1.600 putas! Ah, não. 19.600 putas! Ah, meu Deus! Quantas! Puta demais! Puta demais! É imenso! Mano... Mano... Estão fodão, Jean. Estão fodão, Jean. Estão fodão, Jean. Caralho, Jean. Eu sabia que tu era um pefetão. Caralho, eu tenho 120 putas. Me respeita. Tu não pode comprar a bazuca? Tá maluco? Mas, cara, essa run eu não vou usar bazuca. Já tô avisando. Ah, sério? Fala sério. Ah, mano. Muito noob. E custa 100 paus a bazuca, cara. Eu vou perder muita coisa. Cara, tu tem 125 mil putas. O cara daqui... Ó... E tu só precisa de 100 paus! Estou começando a entender seu gozo, amigo. Ah... Hum? Estou começando a entender seu gozo, amigo. Pronto. Estou começando a gostar do seu gozo, amigo. Galera, que tá aí assistindo esse vídeo... Eu preciso de mais uma gota do seu sêmen. Lindo. Faltou risadinha, faltou risadinha. É verdade. É verdade. Como é que ele ri agora? Não sei mais. Sêmen no cu. 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 Tira, acabou o vídeo. Errou um tiro, acabou o vídeo. Caralho, errou o primeiro. Um. Dois. Três. Igor, 3K. Quatro. Igor, 3K. Cinco. Igor, 3K. Seis. 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 britCEm. Seis. 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 L banjum. Seis. O que é isso? do playstation